E dentro em breve o arqueólogo português Nuno Bicho vai coordenar uma investigação arqueológica no sul de Moçambique onde acredita localizar vestígios do Homo Sapiens com mais de 250 mil anos. Nuno Bicho é professor da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve. O projeto de investigação arqueológica que conta com subsídios norte-americanos e com o financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal vai prolongar-se durante dois anos e tudo aponta para que tenha início em Maio. Entrevista Manha 1, conduzida pelo jornalista Mário Antunes. Antena 1 Professor Nuno Bicho, o senhor é arqueólogo e muito em breve vai coordenar uma investigação arqueológica precisamente no sul de Moçambique para onde vai partir teoricamente em Maio. O senhor acredita que vai localizar vestígios do Homo Sapiens Sapiens? Portanto, estamos a falar de vestígios com um quarto milhão de anos, 250 mil anos para ser... Sim, número de redondos, exatamente. O que é que o leva a acreditar que vai encontrar esses vestígios? Como é evidente, tudo isto é uma base científica e de conhecimento, digamos, adquirido ao longo das últimas décadas. Aquilo que nós sabemos é que a origem da humanidade, leia-se, do Homo Sapiens Sapiens, aquilo que nós somos hoje, terá aparecido no sul do continente africano há cerca de 200, 250 mil anos. E, portanto, naturalmente Moçambique, estando dentro desse contexto geográfico, terá, com certeza, uma capacidade grande para ser foco dessa origem também. Para mais, porque nós temos, enfim, o conhecimento arqueológico que mostra que há um conjunto e número de sítios arqueológicos exatamente dessa data à volta dos países que circundam, ou nos países que circundam Moçambique, e, portanto, naturalmente Moçambique é, sem dúvida nenhuma, um grande potencial para este tipo de investigação. Ou seja, há muito trabalho arqueológico feito nos países vizinhos a Moçambique, mas em Moçambique esse trabalho praticamente não foi feito. Sim, e isto tem, naturalmente, uma razão histórica recente, não é? Portanto, durante os anos 50, 60, Portugal teve algum impacto do ponto de vista arqueológico nesse território, tal como noutros do mesmo tipo, e aquilo que aconteceu foi que, de facto, esse impacto inicial não se desenvolveu. E Moçambique, como país independente, teve alguma dificuldade nessa área. Felizmente que, há talvez cerca de 15 anos para cá, tem um departamento de arqueologia na Universidade de Eduardo Mondelane, e, portanto, tem, sem dúvida nenhuma, feito um bom desenvolvimento ao nível da arqueologia. Mas não neste período específico. E tem estado em contato com esse departamento lá na Universidade de Moçambique? Naturalmente, nem seria possível fazer arqueologia de outra forma, não é? Em Moçambique, é um grupo jovem, relativamente grande, e que tem uma grande capacidade de trabalho, mas que, naturalmente, tem recursos limitados, não é? E, portanto, nós esperamos, por um lado, ajudar com alguns desses recursos, digamos assim, físicos, materiais, mas, por outro, também ajudar na formação desse conjunto de pessoas que são jovens. A pessoa não vai sozinho? Não, não vou sozinho. Levo uma equipa relativamente grande... Este é um projeto financiado pela FCT, pela elevação para a ciência e tecnologia. E, portanto, aliás, devo dizer que, se não fosse a FCT, não seria possível grande parte da arqueologia de investigação pura em Portugal, não é? E, portanto, quem é que o acompanha? Quem me acompanha são pessoas... Por um lado, é a minha equipa portuguesa, que são não só alunos de doutoramento, mas também colegas portugueses que trabalham em várias instituições, nomeadamente, por exemplo, pessoas da Universidade de Coimbra, do Departamento de Antropologia. Neste momento já não é departamento, é apenas uma secção de antropologia. Temos pessoas do Instituto de Investigação Científica e Tropical também, naturalmente teria que estar envolvido numa coisa deste tipo, não é? São eles que têm o historial da investigação na África ou em África. E, depois, um conjunto de pessoas exteriores, não portugueses, e que trabalham em vários sítios, nomeadamente, enfim, a outra pessoa principal neste arranque de trabalho, que é o doutor Jonathan Haas, da Universidade de Louisville, nos Estados Unidos. Outra pessoa fundamental é portuguesa, mas que está neste momento a trabalhar no Max Planck Institute, em Leipzig, que é a Vera Aldeias e que será uma fonte fortíssima de conhecimento neste projeto. E a equipa lá, moçambicana? É a equipa. Portanto, nós esperamos contar com vários colegas mais jovens, que estão neste momento a desenvolver o trabalho lá e que são docentes na Universidade. E esperamos também ter a oportunidade de trazer alguns deles para cá como bolseiros e, portanto, dar-lhes a oportunidade, enfim, de formação pós-graduada nessa altura. Até porque este trabalho não se restringe nem acaba, digamos assim, nas investigações no terreno, porque depois é preciso documentar tudo isto. Sem dúvida nenhuma. E esse é um trabalho que essa equipa moçambicana, nomeadamente, pode ajudar a fazer também. Exatamente. Nós temos uma especialista, digamos assim, de historiografia arqueológica, que é a doutora Ana Martins, e ela vai trabalhar em muito próximo, exatamente com estes colegas, lá em Moçambique, em Maputo. Qual é o local exato das escavações? É que vão ser feitas as... Nós temos esperança que consigamos escavar um sítio que já foi descoberto anteriormente, que é o abrigo de Caimán, na zona de Xangalã, próximo da fronteira que já foi, como eu disse, trabalhado anteriormente, mas que está neste momento, digamos assim, a responsabilidade científica pertence a uma equipa da Suécia. E nós estamos em contato com essa equipa, exatamente, para tentar desenvolver uma cooperação e escavar esse local que tem algumas sondagens feitas, mas que não chegou ainda, digamos assim, ao período que nós queremos e que nós esperamos encontrar nesta fase. E depois, para além disso, vamos fazer prospeção, ou seja, vamos à procura de novos sítios arqueológicos que nos propiciem este estudo. Até porque, há bocado falou nos países vizinhos, onde os vestígios são relativamente mais recentes do que aqueles que esperam encontrar em Moçambique, na zona da prospeção. Quer dizer, são mais recentes do ponto de vista de terem sido localizados, não é? Porque há, de facto, um conjunto muito alargado de sítios, talvez mais de 100 sítios à volta de Moçambique, e um chão, um conjunto pequeno, são três ou quatro ou cinco, eu posso dizer alguns deles, enfim, escrevi aqui até para não me esquecer, Pinnacle Point, Cibadu, Blombus Cave, são talvez os três sítios neste momento mais importantes, e que não são, não distam muito, por exemplo, Cibadu está a meros 200 quilómetros da zona em que nós vamos trabalhar, e são sítios absolutamente fundamentais para o conhecimento da nossa origem e da nossa evolução. E, portanto, estamos em contato exatamente com alguns dos investigadores que trabalham nestes sítios. Esperam encontrar concretamente fósseis humanos, vestígios desse homo sapiens que viveu, como se põe há 250 mil anos, naquela região de Moçambique. Exatamente, é essa, digamos assim, um dos objetivos principais. Claro que os fósseis, por si sós, não nos resolvem muito das questões que nós temos, e, portanto, precisamos... Conhecer o habitat ao tempo em que... Exatamente, o chamado contexto arqueológico, ou seja, conhecer as suas ferramentas, aquilo que eles utilizavam, quais eram os recursos que utilizavam, onde é que os iam buscar, como é que os exploravam, a intensidade, o calendário, a sazonalidade, enfim, todos esses aspectos que são importantes, nomeadamente, por exemplo, até que ponto é que utilizavam os recursos aquáticos marinhos, que eram uma fonte, enfim, do ponto de vista mineral, importantíssima para o desenvolvimento destas personagens de há 250 mil anos. Como é que era, como é que se põe que vivesse este homo sapiens há 250 mil anos? Do ponto de vista social, se calhar, talvez não fosse assim tão diferente daquilo que nós somos hoje. A verdade é que teria, com certeza, laços familiares, laços sociais em grupos relativamente pequenos, naturalmente. A demografia, nessa altura, era baixíssima, portanto, o espaço era essencialmente inabitado e, portanto, tinha... Grutas? Grutas, exatamente, do ponto de vista físico, grutas. Talvez, talvez, na costa, para a utilização de recursos de vez em quando, e utilizava, essencialmente, a caça para, como elemento de sobrevivência principal, ao nível económico e da dieta, não é? Esperam trabalhar em algumas destas grutas e destes abrigos? Esperamos encontrar, exatamente, algumas destas grutas e abrigos... Que não foram ainda localizadas. Se os encontrarem, esperam, por exemplo, encontrar, vamos imaginar, arte de peste... A arte é bastante mais recente. Mais recente, portanto, não há ainda... Mas não é completamente impossível. A verdade é que se conhecem alguns exemplos, não muito longe, de arte de peste relativamente antiga, não é? E, portanto, teoricamente, há também uma possibilidade, ainda que mais recente, daquilo que nós queremos encontrar. Era, digamos assim, um homem caçador? Era um homem caçador, chamado caçador-recoletor, não é? E, portanto, por aquilo que nós sabemos, do ponto de vista económico, eles não utilizavam apenas a caça, utilizavam outros dispositivos, digamos assim, económicos, que lhes permitia ter uma vida relativamente abastada, do ponto de vista económico. E era um homem comunitário, já? Comunitário, no sentido social. No sentido social, de ter o seu círculo, como disse há pouco, familiar e de convivência em grupos restritos. Exatamente. E esses grupos restritos depois teriam, pelo menos, encontros ocasionais, entre outros grupos, de forma, digamos assim, a melhorar a capacidade genética de cada um desses grupos, não é? Se fosse completamente, a sua vida fosse apenas interna dentro desse grupo, não teria capacidade genética de sobrevivência e, portanto, havia a necessidade de contacto, de trocas materiais e de pessoas entre grupos, não é? Obviamente que há trabalho já feito ao nível da investigação do que é que vão encontrar no terreno e presumo que já fizeram comparação, por exemplo, com a paisagem que podiam encontrar há 250 mil anos, com a paisagem atual do sítio onde vão fazer o trabalho. Sim, sem dúvida. O que é interessante é que a zona em que nós estamos, se calhar, é capaz de não ser, com exceção da fauna, enfim, dos animais que lá moram e que existem, enfim, ainda. Tirando isso, do ponto de vista, enfim, da topografia e da vegetação, se calhar, a uma primeira vista, não é assim tão diferente, enfim, do nosso Alentejo ou mesmo do nosso Algarve. Não é? Enfim, são superfícies relativamente abertas, relativamente nuas de vegetação, enfim, uma savana, mas não muito característica e que, de certa maneira, lembram exatamente os nossos montes e as nossas áreas aqui do sul de Portugal também. De facto, como é evidente, os animais são completamente diferentes, não é? E hoje podemos, e em muitas circunstâncias das duas vezes que lá estivemos, vimos animais, enfim, atravessar as estradas onde nós guiámos e estamos a falar de elefantes, vimos hipopótamos e, portanto, isso de facto é um mundo completamente diferente a esse nível. Quanto tempo é que leva um projeto de investigação desta envergadura? Bom, quer dizer, pode levar, se as coisas correrem bem, se calhar pode levar 10 anos ou 20 anos, que assim haja financiamento. Sem dúvida nenhuma, o financiamento é essencial, não é? Mas neste caso está programado para durar quanto tempo? Para dois anos. Para dois anos. Dois anos de trabalho de campo ou dois anos com... Dois anos na sua totalidade, não é? Trabalho de campo e depois a parte de documentário e de publicação. Exatamente, sim. Apresentar resultados de publicação. Esperamos estar no campo entre dois e três meses durante este período de dois anos. A partida está prevista para... Para o início de maio. Há algum problema que esteja, neste momento, a atrasar? Bom, esperamos a... Há, enfim, há alguns problemas. Nós precisamos de ter o contrato da FCT disponível, enfim, para ser assinado e depois para dar início a todas as demarches, quer científicas, quer do ponto de vista de relação institucional, quer também, por exemplo, coisas tão mundanas ou não, como a obtenção dos vistos para entrar em Moçambique, que neste momento são obrigatórios antes de se chegar ao país, não é? E como a equipa é muito grande, enfim, na prática, no campo, ou a sair, enfim, dos Estados Unidos, Alemanha e Portugal seremos à volta de uns 12, 15, como é evidente, isto vai demorar algum tempo. E temos equipamento também para comprar, o que demorará também há algum tempo. Portanto... O que é que seria uma agradável surpresa, dentro daquilo que já é expectável, que é possível encontrar no terreno das escavações, do trabalho de campo, o que é que seria uma agradável surpresa, para si enquanto... O, digamos, o chamado ar-sobre-azul, não é? Seria encontrar uma gruta com materiais e preservação de materiais orgânicos, nomeadamente materiais de plantas e de ossos dos restos dos animais que eles caçavam, bem como os tais fósseis humanos, não é? Isso seria absolutamente perfeito. Este trabalho incide sobre o Homo sapiens, mas é incrível que existam vestígios da presença anterior ainda... Ah, sem dúvida nenhuma. Embora não seja esse o âmbito desta investigação, seria ainda mais ouro-sobre-azul se encontrassem as vestígios. Seria ainda mais ouro-sobre-azul, sem dúvida nenhuma, sim. E quem sabe dar início a um outro ramo da investigação. Sim, sem dúvida nenhuma. E nós temos alguns contactos, exatamente, com pessoas que estão neste momento em Oxford, uma colega portuguesa que está em Oxford, e que trabalha exatamente no início dessa evolução, não é? E, portanto, estamos também, de certa maneira, preparados para que, se isso acontecer, nós possamos trazer outras pessoas a bordo deste projeto e dar, enfim, continuidade a essa linha, se por acaso isso acontecer. Sem dúvida nenhuma. E vai ser um enorme prazer ter a possibilidade efetiva de trabalhar com um conjunto de pessoas que, geralmente, não fazem parte deste círculo mais pequeno, que é a nossa equipa, e que vêm de um país com uma perspetiva completamente diferente, que é Moçambique. E, portanto, vai ser um enorme prazer ter a possibilidade de colaborar com as pessoas, com os colegas de Moçambique. E dar um contributo para a expansão do estudo da Arqueologia? Se assim for possível, sem dúvida nenhuma. Não é? E eu espero que a Universidade do Algarve possa ter essa capacidade de uma ligação forte à Universidade de Eduardo Mondelano, exatamente neste âmbito da Arqueologia. Professor, muito obrigado. Por isso, eu fui meu obrigado. Entrevista de manhã 1, conduzida pelo jornalista Mário Antunes. O entrevistado foi o arqueólogo Nuno Bicho, professor da Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e Humanas da Universidade do Algarve, vai liderar um projeto arqueológico no sul de Moçambique, a partir de maio. Dois minutos depois da...